Super Lupa! Sim! Super Lupa! É... Super Lupa! Uma aventura viverei e conhecerei mais da sua criação Super Lupa me mostrará que Deus tem o controle O grande e o pequeno juntos veremos com Super Lupa conhecerei O grande e o universo e suas cores com a ciência eu entenderei Uma aventura viverei e conhecerei mais da sua criação Super Lupa me mostrará que Deus tem o controle Que Deus tem o controle Super Lupa! Deus e a ciência! Ai, meu amor, seus olhos são lindos A sua pele é neve, fonte da minha vida Deus nos uniu com Ele no mesmo caminho pra sempre Nós dois Sua doçura faz minha alma feliz Você me dá felicidade Sua suavidade me dá calma Eu sou o Corvo Pepe O Corvo que te ama Obrigado O Poeta é um fingidor Finge tão completamente que finge que é dor A dor que devera se sente Uau! Muito obrigado Bom, agora que você já deu o seu showzinho Vamos retomar ao nosso assunto de hoje Porque nós temos muito trabalho a fazer Mas, mas... Mas, o tema de hoje não é justamente esse? Não, o nosso tema é poesia Isso! Ah, isso ele acabou de inventar Doutora, se eu tivesse acabado de inventar isso Você poderia me chamar de brilhante Bom, se bem que eu sou brilhante mesmo Em todos os sentidos Doutora, esse é um pequeno trecho de psicografia Um poema do aclamadíssimo Álvaro de Campos Esse poema não é dele, não Álvaro o quê? Eu nunca ouvi falar dele Renomadíssimo O que você falou mesmo? Nunca ouvi falar Não sei quem é Doutora, vamos lá Saiba você que Álvaro de Campos É um dos heterônimos de Fernando Pessoa Fernando Pessoa? Não é aquele poeta famosíssimo lá de Portugal? Esse eu conheço Mas, que história é essa de heterônimo? Sim, acontece que Fernando Pessoa Raramente assinava com o seu próprio nome Ele escrevia através de personagens que criava Era uma maneira de explorar novas formas e sentimentos E você sabe que, quando você lê Realmente parece que são pessoas diferentes que estão escrevendo O cara era um gênio Sim, e Álvaro de Campos é o que seria O que nós chamaríamos de alter ego Alter ego, ou seja É o personagem que contém mais características Do verdadeiro Fernando Pessoa É, um dos heterônimos teria que ser assim Mesmo com toda a criatividade do mundo É impossível se esconder atrás dos personagens, né? Então, o autor, ele sempre coloca um pouquinho dele em sua obra E sempre foi assim Desde o início da história da poesia Aliás, vocês sabem como começou Toda essa expressão criativa e artística maravilhosa Que eu tanto amo Ivi, ajude-nos aqui, por favor Oi, eu sou a Ivi A inteligência artificial criada pelos cientistas Amigos, sem dúvida O maior artista do universo é mesmo Deus Ele criou a humanidade, as estrelas e o universo E demonstrou em muitas artes sua impressionante criatividade A poesia é tão antiga quanto o povo de Deus na Bíblia Os hebreus tinham poesia Mas com regras muito particulares Por exemplo Eles não necessariamente tinham que ter rimas Mas foram usadas ideias paralelas em cada linha ou frase A poesia, como a conhecemos em nosso tempo Deve ter rimas e estrofes Além de sempre mostrar sentimento em relação a algo ou alguém É assim que, durante a história Foram escritas poesias para Deus Para pessoas, animais, trufas, vegetais, mar e lua Entre outros temas A poesia é muito utilizada na Bíblia Até mesmo os estudiosos dizem que 40% do Antigo Testamento É escrito como poesia hebraica Dentro da poesia gravada nas Sagradas Escrituras Temos o livro de Salmos Que corresponde à poesia lírica Ou seja, eles podem ser cantados Um dos mais conhecidos é o Salmos 121 Que diz assim Ah, quer dizer Eu acho que eu vou cantar esse Ergo os olhos para os montes De onde o meu socorro vem 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 do Senhor Que fez os céus e a terra Me empolguei aqui Voltando Outros poemas que aparecem na Bíblia Estão no livro de lamentações do povo por meio de súplica E também uma época na qual a nação foi salva de infortúnios Eles cantavam poemas de ação de graças Na Bíblia tem outra poesia linda que diz Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade Por isso, não temeremos Ainda que a terra trema e os montes afundam no coração do mar Ainda que estrondem as suas águas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela fúria Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está Não será abalada Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã Lembre-se, amigos, de praticar a arte Para agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá Seja na poesia ou em qualquer outra manifestação artística Que tudo o que fizermos Seja para a honra e glória do nosso Deus Que maravilhoso, Corvo Pepe Eu gostaria de ter esse dom Assim como você Certo do Cancestro? Claro que sim Nós adoraríamos Mas, por que você gostaria de ser um recitador de poemas, Loro Segura? Para É... Para Não, não importa Quem te ensinou a recitar poesia, Corvo? Ah, foi meu amigo Canário Shakespeare Ele é um cara muito legal Você devia visitá-lo, irmão Sim, 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 sim Vamos, 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 vamos Onde mora o Canário? Diga-nos, diga-nos Diga-nos, diga-nos Ah, ele mora na Avenida das Árvores Artistas É... É... Árvore 203 Zona 2 Da Poesia de Paris Na França Ah, sim, eu quero conhecer a minha amada França Ah... Quero conhecer... Ah... Vamos, 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 tu Cancestro Vamos conhecer a França Ah... Sim, a minha amada França Hum... Vou te seguir Mas não se perca no caminho Ah, vamos, vamos, vamos Ah... Ah... Vamos lá Vamos lá Vamos embora Crianças, fiquem aí Voltamos já já Que... Alemão Alemão Ah... Hum... Ah... Ah... Não segura Ah... Finalmente eu achei você Ah, tu Cancestro Eu estava aprendendo francês Eu localizei você com a ajuda do Canário Shakespeare Mas não é assim que se fala francês, Louro Segura Ah... Você está falando português com outra situação Além disso Isso funciona para a poesia Ah... Enquanto você estava atrasado em chegar O Canário Shakespeare me disse que preciso aprender francês Porque parece mais bonito para fazer poesia Mas não é assim que se fala francês E o que você pode dizer em francês? Tu cansa, beyondon Eu posso dizer Bonjour, monsieur Segura Ah... Segura? O quê? O que eu me disse, tu cansa, mentiroso? Vamos ver, vamos ver Me diga outra coisa Au revoir, monsieur Segura Au revoir Ah... O que disse, tu cansa, astro? O que você disse? Ah... Bloqueio criativo, doutor Boris Ah... Jamais Jamais O meu problema é excesso de criatividade Nem cabe no papel Ah... Tá bom Vamos ver então Vamos ver Só rabiscos Aqui, doutor Só rabiscos Aqui está a obra-prima Que letrinha mais esquisita, não? Nós vamos lá Lança a lança A fia o fio O fio é a lança A lança é o fio Fio e lanças dançando juntos no ar Assinado Da Boris o brilhante Doutor É de... Nossa, esse R parece um A É... Isso não está bom, não Ah... Isso não está pronto E mesmo que estivesse Você não entenderia Ah... Mas falta rima Ah, e quem disse que tem que rimar? Essa não é uma das regras da poesia Tudo na vida é matemática E não é só porque eu sou da área de exatas É que eu não saberia que toda poesia tem sua formatação É... É... Então me diga o que tanto você sabe sobre esse assunto Ah, horas É... Que todo poema tem sua métrica Ou seja, divisões Logo, pura matemática E disso eu entendo muito bem Então vamos ver agora Muito bem Vamos lá, doutora Comigo aqui De tudo ao meu amor Vamos lá, vamos lá Vamos lá, me aponte as características estruturais desta poesia Hum... Tanto faz a quantidade de palavras O que importa são as sílabas poéticas Mas o que isso significa? Isso significa que na poesia, ao invés de ver... Perdão Nós falamos versos ao invés de linhas Entendeu? Então não é linha E sim verso E o conjunto de versos Não é parágrafo Vamos lá, preste atenção São quatro estrofes regulares As duas de cima possuem quatro versos As duas de baixo, dois versos Sempre isométricos Ah, sim Algo isométrico significa que tem a mesma medida Ou seja, independente da quantidade de palavras O que importa mesmo é o tamanho do verso Exatamente, então Problema encerrado O que foi? O que? Não vai continuar o poema? Você quer que eu continue declamando o soneto da fidelidade pra você? É, é... Por que não? Ah, nada Vou escrever o resto aqui, então Tipo A partir de agora você tem a inenarrável oportunidade de aprender o EMI Comigo Boris Belo, brilhante de Assis, renomado linguista internacional Como falar mais e melhor Ou mais e melhor E a aula de hoje é sobre poesia Escolhi um trecho de um dos poemas mais célebres da literatura brasileira Para aprendermos na aula de hoje No final dessa aula declamaremos em inglês e em espanhol Todos prontos? Let's go! Vamos lá! Bom, este é o trecho inicial do poema No meio do caminho Do brilhante Carlos Drummond de Andrade Publicado em 1928 Tinha uma pedra No meio do caminho No meio do caminho Tinha uma pedra Você percebe que a mesma frase só tem uma inversão de palavras Vai ser facinho, facinho Vamos começar aprendendo a versão em espanhol desse clássico Vamos lá Olha só, você já consegue até repetir Vamos juntos comigo então Vamos lá Excelente, agora quero ver todos declamando comigo Vamos lá Mas antes vamos aprender em inglês Vamos lá Sem mais delongas Está pronto? O inglês é um pouco mais difícil Vamos lá In the middle of the road there was a stone There was a stone in the middle of the road Ah, uau! Parece difícil, bem Vamos por partes então In the middle significa no meio Vamos repetir comigo In the middle The road significa estrada Nós fizemos uma adaptação poética Vamos usar como caminho estrada Vamos lá Vamos juntos Off the road Muito bem There was a stone Significa havia uma pedra Comigo There was a stone E a segunda parte a gente só inverte então There was a stone in the middle of the road Pretty good Muito bem Vamos declamar juntos Vamos lá In the middle of the road there was a stone There was a stone in the middle of the road Excelente Meus alunos, vocês são brilhantes Brilhantes Faça em casa e me mande para eu ouvir Vamos ver vocês Declamando poesias É um orgulho Olá, doutor Uou Oi, tudo bem? Eu sou o Boris Doutor Boris? O que você está fazendo? Eu estou muito nervoso Eu estou me preparando para a viagem que vamos fazer hoje Viagem? Para onde a gente vai? Eu adoro isso Doutora, nós vamos conhecer um dos meus maiores ídolos Sabe? Sim, nós vamos para um tempo antes de Cristo Eu adoro essas viagens do tempo Me conta logo para onde a gente vai Nós vamos conhecer o grande Homero Homero, Homero Ah, já sei Aquele poeta épico grego Sim Ele que escreveu a Ilia da Odisseia Eu estou muito nervoso, doutora Não, mas calma, calma Você, deixa eu ver Você Está ótimo Então, vamos logo? Vamos, vamos com a dêca Vai voltar então? Antes de Cristo? Eu estou tão empolgado Eu estou tão empolgado Você só está lembrando do doutor Helio Ah, eu sou porque ele faz isso mesmo Então vamos? Um, dois, três Olha só, doutor Boris Que lugar é esse? Shhh Não pode falar aqui Não pode falar? Ah, não sabe Ei Shhh Escuta Olha esse barulho Esse murmuro todo Parece que essa gente está esperando alguém Alguém importante Eles estão esperando sim Você sabe o quê? O quê? Eles estão esperando que você recite O poema Que Homero vai trazer Acredita nisso? Ai, muito boa essa piada, doutor Boris Não, não é piada não Piada é isso aqui, ó Piu Ah, que engraçado Isso não é piada? Não, não, não Não, não, não Você não pode estar brincando Eu ia citar poema Eu não sei fazer isso não Sei lá, eu fiquei com vergonha Respeita É sério Obrigado, doutor Homero É o Homero mesmo? Ele está velhinho Ai, que incrível Mas ainda é o tempo de eu conhecer direito Ele chegou, entregou esse papel e... Ele é muito ocupado, Cleo Mas olha, aqui estão os pensamentos que você deve recitar para todas as pessoas Mas lembre-se de não ficar com o olho só no papel Olhe para frente Isso é muita responsabilidade Vamos, você consegue, vai Tudo bem A fortuna é como um vestido Muito solto E isso nos deixa apertados E nos oprime por muito pouco Mandei bem, mandei bem Continua, Cleo, continua Você está ouvindo Eles estão adorando Olha quantas pessoas aplaudindo Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada E agora, repita-se daqui Eu não sei muito O poema, não sei muito boa Agora é minha vez Eu adoro esse momento Vamos Vamos lá Eu vou tentar ler o mesmo que você leu Vamos ver se a repercussão é igual Eu vou ser melhor que eu Eles vão gostar mais de você O que você acha de você me falar um poema E aí eu falo para eles Tá, não dá tempo Vamos voltar ao laboratório E eu vou treinar melhor para voltar aqui E arrasar Mas eu gostei disso Vamos voltar Eu vou voltar, você vai ver Você sabia que Existe um dia internacional da poesia Assim é O dia 21 de março É o dia da poesia E é comemorado no mundo inteiro Acho que você está com artrite Aqui está mais um Oi pessoal Oi Olha que interessante Embora nem sempre rimem A Bíblia é repleta de versos Não é? E não é preciso ser um exílio poeta Como eu Para saber de cor Não é? Eu tenho o meu preferido Vou falar para vocês Elevo os meus olhos ao mundo De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Eu também tenho um Observai no céu as aves Que não semeiam e nem colhem Mas as mãos do Pai Celeste Assustem Eu tenho muito bom também Ele conta o número das estrelas E chama todas pelo nome Vocês são brilhantes nisso Vamos procurar mais Vamos Fih Vamos Inclusive tem um que Tem um muito legal Em Coríntia Então deixa eu mostrar primeiro Sim Vamos Ah Depois que eu quero mostrar Olha Olha que rima Olha Esse aqui O que mais Davi O Senhor é meu pastor E nada me faltará Esse é maravilhoso Esse não rima Tá vendo? Mas é um lindo verso E esse aqui? Você gosta disso? É um dos meus preferidos Inclusive Tem um mais pra frente Ah Canário Shakespeare Me ensinou algumas dicas Agora eu posso ser um poeta Como você Como o Pepe É Que ótimo Lourinho Agora você pode fazer poesia O criador Irmão E também pode te ser Coisas lindas Para sua esposa Sim Sim A Laurita Sim Sim Poesia para mim A Laurita Agora eu também quero aprender Eu sei sobre muitas artes Menos sobre a poesia Ai Mas você pode ir pedir Ao doutor Hélio Irmão Tucano Ele também sabe ensinar poesia Hum Não me diga Sim Que ele ensinou sobre poesia No episódio de hoje Aham Ui Viu Louro Segura A gente perdeu isso Por viajar novamente Vou ver se doutor Boris me ensina Ah Tchau Tchau Boa viagem irmão Tchau Adeus Adeus Agora vamos recitar o Salmo 23 Vocês também crianças Saem em casa Um Sim Então um Dois Três O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar-me e faz em pastos verdes Guia-me imensamente Nas águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e teu cachado me consolam Preparas uma mesa perante a mim Minha tua alta Com licença de barato de floreo